Deixa as águas me levar Vou flutuando na corrente Sou semente Sou tesouro eternidade Brisa ligeira me esvoaça Vou flutuando velozmente Sou semente Sou tesouro eternidade Cola em tudo Gruda em tudo Que possa encontrar Vou grudadinha sorridente Sou semente Tesouro eternidade Deixa as águas me levar Vou flutuando na corrente Quem trabalha com música tem que gerar material E isso você vai criando expectativa Se você tem um público Expectativa no seu público Então isso é importante Quem é o seu público? Eu não tenho público Então assim Isso pra mim não faz diferença nenhuma Se eu lançar um disco inteiro Ou lançar uma música por mês Vai dar igual Essa foi a primeira música que eu fiz com a Gabriela Rodrigues A letra é dela O que sente as nuvens Quando chovem se sentem livres Eu quero chover Eu quero cair Mas tenho medo Eu quero ser um milhão de gotas Desanuviar e voar o céu E tocar a terra E ser água Água E farei tudo crescer Não deixarei nada seco Eu quero ver Respirar Quero encontrar Não quero chorar Não quero chorar Porém Uma vez que chove O que fica? Bom Não me importo Não tenho medo Quero chover Quero chover 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 É uma música de criança, né? Eu tava comprando um disco só de música pra criança Aí tem várias músicas com esses temas, assim Eu cheguei a gravar o disco Quer dizer, cheguei a fazer os arranjos do disco Eu não cheguei a gravar de verdade É porque eu achei que eu não ia poder produzir e reproduzir o que eu reproduzi nos ensaios Então eu fiquei frustrado E engavetei o disco, ó Olha as crianças Como dormem Deixaram a bagunça No meio da casa Vovô e vovó Acham divertido Arrumando a bagunça No meio da casa Olha essa bagunça No meio da casa Olha essa bagunça No meio da casa Olha essa bagunça No meio da casa Vai ter uma música, só vai ter bateria, né, o resto vai ser voz e violão do disco. E a ideia é lançar aos poucos. Gravado onde? Gravado no Uruguai, com o produtor uruguaio, o bando uruguaia.